BATS MAIOUI YES NA GAME BLAME PULLEQUE Hora de KOF 9.5 Eu jogo com quem aqui vei? Que que é bom pra jogar aqui vei? Vou dar irmão vei Não, o cara ta esperando? Porra, até aqui tem isso Vem vindo mano, salve Richard Valeu Wilmo, salve, bem vindo ai mano Obrigado ai pelo like ai Eita porra, do onde agarrou? Que roubo mano Vai Thiago Menezes Ura ura, salvadriano de lei Eita porra, o cara é bom vei O Chang'e já barra 3 boladas mata em Hehehehe Hulphim, hulphim Hulphim Hulphah Hulphah Hulphim 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 Olha, é mó estranho o Chang'e aqui Ele usa as pernas mesmo pra dar o rodo vei Mano, não tomei ele usava bolada assim mano Hulphim 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 Eita porra, ficou boa vei Chega a passar, velho! Salva Yukio! Não é engraçado? Uhuhuhuhuhu! Uhuhuhuhu! Que que é isso aí, velho? Virou Street Fighter essa porra? Ah! Tanteou, velho! Mó bosta! É um lagzinho, hein, mano? Estranho esses lag aí! Lá vai Kuka! Bem-vindo ai Tuba! Tuba aqui da autoba! Agora não deu, não! Fiz agarrão, não saiu! Ah! O cara sabe fazer infinito, velho! Pá, ganhador! Nogu! Tuba aqui! Tuba aqui! Essa é especial ou não? Não tem como, mano. Aqui ele é roubado, hein, ô Jesus mesmo. O arca aqui é forte, velho. Se pegou ainda, mano. O arca aqui é assim. Apoio é o FUT! 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 Pego não, Diago. Eu não sei jogar com esses molecos não, velho. Tô pedindo pra não jogar com isso aí, pô. Tô conseguindo jogar nem com os meus mesmo que eu expondo. Imagina esses dois. O Ralph aqui também é bom, mano. Agora que eu lembrei. O Ralph é forte aqui também. Olha aí, Thiago Almeida. Bem-vindo, mano. É especial, velho. O Ralph é Leco Godoy. Bem-vindo, mano. O Ralph é Leco Godoy! O Ralph é Leco. O Ralph é Leco. Quebra! O Ralph é Leco Godoy! a especial oi michel bem vindo mano pessoal dele é muito para fazer mas o ver o tiago medo bem vindo mano que roubo mano pera para ter pegado junto com a magia ali E pé baixado, com o controle de lado todo. E aí Bakura, bem-vindo, mano. De zero eu não vou. Musashi mais Rank não significa nada, mano. É só uma letra ali, velho. Meu Deus do céu. Então vai Razor. Bem-vindo aí ao Glaucus. Glaucus. Caralho! Porra, agarrou o pé, agarrou o cara, agarrou. Foi tudo, velho. O cara agarrou o pé, agarrou. Não foi tudo ali, velho. Deori roubar. Deori aqui é o único que vai roubar. Tem infinito, hein? Deori. Deori vs. Não tá defendendo essa porra baixada. Não tá defendendo essa porra baixada. Falei, que caralho, mano. Porque é preciso, mano, se você defendesse, senão você se folle, ué. Cê é louco. O 98 é o pior jogo já feito, cê tá maluco, ué. São mais jogando 95 mesmo. Que esse ainda se acerta algum especial ou outro, agora lá não sai nada, ué. E brigada e pelou super-xia-chou. Sino, lakene, chate. E o, vata, e ori, ebi, go. O, vata, ebi, go. O, vata, ebi. O open, open. Olha o bug, olha o bug, o pé fraco pegou do outro lado Se a gente vai chutar, esteve o som toy дети orando no school, se esta o estando os passados 緊 paraён very good Não deva reagerar, ocupa Não deva reagerar, já vem E ai você está sem defesa mail Fortunately Mails Vi Turn Os agarrão, os bagulho do Raider aqui é muito mais da hora que depois que atualizaram, ficou uma bosta, o CD dele aqui é muito louco. O que você está pegando isso aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.